A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parabéns, parabéns Parabéns Tá feito galera Aí eu pensei que fosse mil metros Ei, Blades Ei, Blades top Gostou? Tu não viu uma paparanda não? Ah, dessa altura Tu quer o que porra? Quando o bicho foi O bicho foi pausando não chama não Faz um ok Ai galera Não, não Só o cara do chapéuzinho Parabéns viu Tá nojoso mesmo